Há alguma forma do ecossistema, de inovação, a influenciar de facto os bancos proativamente? Na teoria sim, na prática não se vê tanto. Não conhecemos muitas startups que tenham começado daí, que tenham tido sucesso daí. Temos algumas que precisaram de lá para fora para serem utilizadas nos bancos cá dentro, por isso acho que na teoria é muito bonito, nas conferências toda a gente vai, toda a gente aparece, toda a gente gosta, toda a gente aplaude, mas depois vemos a Cibs, por exemplo, a centralizar tudo aquilo que startups podiam fazer e podiam fazer muito melhor e podiam fazer de forma não fechada e não organizada. Por cima da Cibs, sempre acabou por ser uma empresa com uma boa capacidade de inovação. Bem-vindos a mais um B-Talk, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo que tenho José Serra e hoje o nosso convidado é Diogo Nesbit, co-founder da Appy. Diogo, obrigado por teres vindo. Obrigado a eu. É uma primeira pergunta, eu sei que tu és programador, o que é que tu achas que é mais difícil, programar programas ou negócios que funcionam? Programador é muito simpático da tua parte em primeiro lugar. Negócios, programar é super fácil, o mais um é sempre dois, como eu costumo dizer e portanto não tem ciência, depois de aprenderes a lógica é sempre igual. Programar empresas é exatamente o oposto, nunca há dois iguais, nunca há clientes iguais, nunca há mercados iguais, nunca há timings iguais, por isso a escolha vai ser para programar. E o que é que é mais desafiante para ti? A programação ou criar negócios? Consigo encontrar desafios nos dois, felizmente acabei por encontrar esse balanço, nunca pensei enquanto mais novo em ir para a área de IT, foi algo que aconteceu mais também pelo mercado, pelo estado do mercado na altura e consigo encontrar muitos desafios nos dois. tenho tido a sorte de conseguir conciliar as duas coisas e tê-las muito próximas, diria que a minha grande paixão vai sempre mais pelo empreendedorismo, mas também gosto muito de programar e há desafios cada vez mais com inteligência artificial, com aquilo que os programas nos podem ajudar a fazer, há cada vez desafios mais interessantes. Diogo, mas tu disseste que nunca tinhas pensado em entrar na área do IT, quais eram as tuas ambições iniciais? Muito pela vivência lá de casa, eram muito mais vendas, comercial, marketing, comunicação, e sempre fui nesse caminho. Quando estava para entrar para a faculdade, o mercado não estava propriamente fantástico a não ser IT, o técnico nesse ano deixou de ter a específica de física e eu disse se calhar é a oportunidade, não tenho que ser o melhor aluno do curso de gestão, posso ser um aluno razoável num curso de tecnologia e assim foi, porque fui para a engenharia informática muito nessa onda candidata, quase sem a certeza que ia entrar, fui o último a entrar no técnico nesse ano e fiz o curso um bocadinho nessa perspectiva, não tinha toda a ideia de ir para IT. Sempre tive como todo em casa, o meu pai sempre fomentou isso lá em casa, mas daí até fazer um curso de IT no técnico ainda por cima não era toda a minha ideia. Como é que surge então depois esse interesse de facto pelo IT, não é? Ou seja, tu fazes uma opção que não é uma opção de coração, é uma opção racional. Completamente. Portanto, vais porque era mais fácil encontrar emprego a programar do que propriamente fazer marketing ou fazer outra coisa qualquer nessa área. Estão de empresas. Estão de empresas. Eu não ia dizer vendas, ia dizer vendas, mas vendas, quando há bons vendedores também valem tanto ou mais que o pessoal da IT. Mas a partir de uma opção, tu depois ficaste a gostar também, não é? Porque senão não estavas nessa área. Sim, sim. Claramente, eu sempre gostei de matemática e a programação tem muito do desafio da matemática, de resolver os problemas, isso sempre foi algo que eu gostei bastante e acabei por encontrar esse lado da programação. Depois, ao longo do curso, também comecei a perceber que o perfil de alguém que tem uma vertente capaz de analisar o negócio, de promover o negócio, de conversar, de perceber os problemas, de resolver os problemas, com a junção do know-how técnico, era uma boa combinação e percebi que podia ter algum sucesso a juntar essas duas partes e fui fazendo o curso também com essa perspectiva. e acabei por gostar, também às vezes é um bocadinho de sorte, tive bons professores, tive pessoas que me levaram logo muito cedo para o mercado de trabalho e que eu consegui perceber que o mercado de trabalho no IT não era só a programação, porque muitas vezes há esse preconceito quando você entra para um curso de engenharia informática no técnico, vais passar a vida toda a programar numa subcave do menos 3 e hoje em dia não é nada assim, acho que se calhar uma minoria acaba por acabar a programar. Tu achas que és demasiado racional nas tuas decisões? Sim, na maioria delas, acho que essencialmente quando toca ao dinheiro sou bastante racional, depois há algumas que vai pelo coração, mas na maior parte acho que sim, acho que sim, se calhar demais, mas... Daquilo que eu te conheço não é só quando é respeito ao dinheiro, não é? Mesmo a forma como tu procuras construir as tuas prioridades, mesmo devido de equilíbrio familiar, etc., utilizas muito a componente racional. Sim, talvez, talvez. Agora que estás a falar nisso já me conheces bem, acho que sim, acho que há alguns passos certos que tenho dado e que eu vou gostando de dar, sim, se calhar, às vezes se calhar transpareço mais e depois no fundo acabo por também ter uma parte bastante emocional na decisão de algumas coisas, 50-50, 60-40 vá para a parte racional. Estou agarrando nessa parte racional, como é que alguém racional se mete no mundo das startups e no empreendedorismo? Como é que isso começou? Não foi um pensamento racional seguramente? Mais ou menos, se calhar foi, se calhar foi, como o Zé estava a dizer, acho que a minha parte racional tem um bastante contributo nisso. Eu mal acabei o curso, fui convidado por um professor para começar o doutoramento e para começar a fazer uns trabalhos de freelancer para fazer em conjunto com o doutoramento e assim foi, arranjámos um cliente em Inglaterra e comecei a fazer um software para ele e mantinha algum contacto com alguns colegas de faculdade, éramos um grupo pequeno, cada um foi para a sua consultora e ele trabalhava como freelancer um, dois, três dias por semana, quando ia dando nos intervalos doutoramento, mas como era como freelancer ganhava bastante mais do que eles e quando íamos a almoçar eles diziam sempre isto é uma vergonha, nós trabalhamos 20 horas por dia na consultora A e B e tu estás aí de boa, trabalhas de vez em quando e ganhamos o mesmo no final do mês e eu disse, epá, eu arranjo um projeto para todos e fazemos a nossa consultora e, ah, está bem, está bem, faz isso, faz isso. E passado dois meses, três meses, eu estava a arranjar um projeto para os cinco, claro que todos roeram a corda na primeira reunião, depois houve um que disse, bom, se calhar eu vou e os outros três, completamente por arraste, acabaram por vir, um acho que ainda demorou assim tipo quatro meses com uma perna de cada lado, eu vou mas não vou, eu, tipo, sabes quando é com a mulher, eu vou, eu ia, olha, eu não vou mas eu estava quase a ir, é um bocadinho, é um bocadinho assim e começámos a nossa consultora, a LX, não sei, tínhamos tipo aí 25 anos, não sabíamos, quando chegou a minha primeira fatura do IVA para pagar, eu disse ao contabilista que tinha que explicar ao Estado que eu ainda não tinha recebido dos clientes, portanto não ia pagar nada porque a empresa não tinha dinheiro, foi, foi, foi fantástico e literalmente aprendemos quase tudo à pancada porque na altura não havia startups, não havia empreendedorismo, não havia, não havia nada, havia pessoas que montavam a própria empresa, era o nome que tinha. Mas o que vocês faziam, portanto, eram projetos à medida que vendias? Sim, vendíamos projetos à medida, vendíamos, vendíamos-nos a nós como, como consultores e foi assim que fomos crescendo. Mas já na altura trabalhavas com Altissim, não é? Já na altura trabalhava com a tecnologia, era um mercado que havia muito pouco, muito pouca oferta e nós éramos relativamente bons naquilo que fazíamos com o mercado com pouca oferta, safávamos-nos bem. Por acaso é interessante porque Altissim acaba por ser o melhor dos dois mundos, não é? Por um lado da parte funcional e dos negócios e perceber o negócio e como é que as coisas devem ser feitas e etc, não é? Ou seja, do ponto de vista da solução, da procura da solução no negócio e por outro tem a parte da programação, não é? Portanto, ou seja, até a tecnologia. Sim, sim, acho que foi uma das coisas que eu, quando saí do curso, estava um bocadinho assustado com a parte de ir começar a programar no código duro e quando este professor me apresentou a Altissim, aquilo fez-me algum sentido para pessoas como eu, que não gostavam de ir ao fundo da tecnologia e que gostavam de rapidamente resolver os problemas de negócio e por isso também enverdei um bocadinho para essa parte, pois o mercado ajudou. Tu achas que, falando um bocadinho de Altissim, propriamente dito, tu continuas a trabalhar na tecnologia, neste momento estás a trabalhar na Altissim também, não é? Para além da tua veia empreendedora. Em que medida que a Altissim se nos vence, é de facto uma pedrada no chato? Eu acho que é neste paradigma de não termos que começar tudo do zero e tudo aquilo que num projeto normal da IT temos que começar, ou seja, o primeiro kick para o cliente, a primeira solução dos problemas já resolve muitos dos problemas que ele tinha e eu acho que esse paradigma é que é muito diferente, não temos os primeiros seis meses para começar a ver alguma coisa e foi isso que me atriou bastante, ou seja, eu conseguia rapidamente mostrar ao cliente as vantagens e depois irmos adicionando mais algumas que ele começava a ver e a iterar sobre aquilo que já tinha visto e eu acho que esse é onde eles claramente conseguem fazer a diferença. Tu não achas que está a haver uma tendência já no mercado para soluções sem código? Chamado Codeless. Tens a Fluxio, não é? Que tu conheces também bem, não é? Sim, 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 sim. Portanto, hoje em dia com a grande dificuldade que há em termos de recursos, recursos tecnológicos, não é? Portanto, falta gente para programar em todo lado. Com a falta de recursos que há, soluções que consigam substituir os programadores ou que se consigam atingir os mesmos objetivos sem ter tantos programadores, até tanta gente da parte da tecnologia, acaba por ser muito vantajoso, não é? Não retira trabalho a ninguém, porque eles têm trabalho na mesma. Sim. Quando acabei o curso, por acaso, achava exatamente o contrário, que era que como há poucos programadores estivessem muito a mão para mim. Hoje em dia percebo que era um pensamento completamente errado, porque o mercado continua ávido e se não houver mais pessoas para fazer mais coisas, não temos claramente caminho. Ainda não sou completamente crente que consigamos tirar os programadores, como estavas a dizer. Acho que mais facilmente conseguimos fazer com que os programadores sejam mais produtivos. Ainda não... Ou provavelmente resolvam problemas mais complexos. que se dediquem em outras partes, como faz OutSystems, exato. Tenham tarefas mais desafiantes. Exatamente, exatamente. Acho que esse é mais o caminho do que dizermos que a aplicação X não foi construída por programadores. Lá está, no caso da Fluxio, é mais moldar do que propriamente programar e acho que vai ser uma trend. Vão haver muitas plataformas desse género, onde vai haver muito mais configuração, mas mas houve sempre muita gente a programar essas plataformas e acho que lá está, vai ser um boost na produtividade. Ok. Tu, em relação ainda ao OutSystems e à forma como os programas são feitos lá, a forma como tu podes resolver problemas mais rápido ou fazer problemas mais rápido não é uma grande mais-valia, por exemplo, para nas startups. Quando precisas criar MVPs rápidos, há bocado estavas a falar em seis meses, consegues rapidamente dar uma coisa no ar. Mas é uma tecnologia que faz sentido para startups, porque tu depois no futuro, uma startup pode testar uma coisa. Faz uma coisa simples, um MVP, resolve um problema, mas passado um ano, dois anos, quando tivermos clientes, vai ter que fazer aquilo de rir ou vai usar OutSystems? Qual é que é a ligação aqui? OutSystems tem o entravo de licenciamento e à cabeça sabemos que isto para as startups é sempre um entravo. Não conheço em detalhe o licenciamento deles para startups, existe-se, como é que funciona. O que eu acho é que normalmente as startups procuram resolver problemas tecnológicos mais específicos e a OutSystems não é tão boa nesse perfil. O perfil, na minha visão, de clientes OutSystems é o perfil corporate que quer fazer o portal, que quer fazer a extranet, que quer fazer a gestão das férias, agilizar processos. Não é tanto, por exemplo, como é o caso da App, que resolveu um problema tecnológico muito específico, uma tecnologia específica com setups específicos. São coisas que eu acho que se distinguem, cada uma tem o seu mercado, mas que são um bocadinho diferentes. Por isso, para algumas startups se calhar até podia ser um bom kick, mas depois quando fossem entrar na parte mais específica iam ter que fazer noutra tecnologia ou refazer alguma coisa que já tinham feito. Acho que já me fizeram muitas vezes essa pergunta, acho que depende de caso a caso e acho que é a análise. Sim, há alguns casos em que para algumas startups poderá fazer sentido para começar, não é? Mas eventualmente vão ter que passar sempre o know-how para dentro e fazer aquele raiz. Não, não é sempre, não é sempre. Temos o caso da WeDify, que tem tudo em OutSystems, ou grande parte em OutSystems e que tem sucesso, tem milhares de clientes no mundo inteiro e o core deles faz gestão de recintos de ginásios e toda a parte da gestão do clube. E eles fazem tudo em OutSystems, tem o centro de envolvimento cá e estão bastante contentes, por isso acho que depende muito de caso a caso. Mas eu gostava de saltar ainda um bocadinho mais para trás, quando estávamos a falar da LX, era LX que se chamou? É LX. O que aconteceu depois? Bom, a LX começámos a perceber entre nós que íamos ter um problema de crescimento, éramos demasiado rigorosos a contratar, fazíamos entrevistas, entrevistas, entrevistas e nunca contratávamos ninguém e começámos a perceber que qualquer empresa de consultoria de recursos humanos ia ter o problema dos recursos humanos. Ia ser muito uma gestão de recursos humanos, o mercado estava-se a canalizar muito e começámos a perceber que se queríamos dar o salto tinha que ser com produto e com serviços ia ser muito mais difícil e a estar limitado àquilo que nós valíamos no mercado. E então começámos a tentar investir mais em produto, desenvolvemos três produtos, um software de analytics em cima de OutSystems, que OutSystems mais tarde veio a fazer algo bastante parecido. Estávamos no caminho certo, mas como não tínhamos jeito nenhum para vendas daquele género de solução literalmente metemos na gaveta, depois fizemos um CRM para pré-venda de automóvel, que entretanto foi feito um spin-off da LX por um dos sócios e que hoje em dia está em grandes empresas cá em Portugal e depois mais tarde deu origem à Magnifinance, que era um software que nós utilizávamos para gerir LX e que à nossa volta começaram a ver, os nossos amigos e as empresas à nossa volta começaram a ver que era interessante e se podíamos produtizar e nós acabámos por investir e basicamente a LX acabou por depois dar origem à Magnifinance. Mas antes de irmos à Magnifinance, portanto, vocês desenvolveram estes projetos dentro da LX sem investimento, portanto? Sem investimento não. O que vocês utilizavam? Sem investimento próprio. Exatamente, o que vocês utilizavam eram os projetos que vocês tinham para ganharem o tempo, dinheiro, para poderem fazer isso? Como é que funcionou? No caso da Magnifinance nem isso. Antes da Magnifinance, não é? No caso do software que deu origem à Magnifinance, que nós chamávamos LX Small Business Management ou uma coisa assim, nós, como éramos 5 sócios, a gestão do dinheiro de 5 sócios é bastante difícil. Como éramos todos da IT, fazer aquilo à mão, Excel estava fora de questão. Então começámos a desenvolver um softwarezinho para nos gerir as nossas contas. Quem é que gastou despesas aonde? Quem é que pagou o quê? Estão aqui movimentos bancários que não sabemos de quem são. E então fizemos um software, nunca o vendemos a ninguém, não era um projeto que desenvolvemos para um cliente e que depois deu origem a isso. Não, foi um software que nós desenvolvemos para nós, para a autogestão. E que depois percebemos que podia ser um produto. Mais tarde, perceberam, estamos a resolver o nosso problema, deve haver outras pessoas com o mesmo problema que nós. Exatamente. E aí fizeram o spin-off da Magnifinance, como é que foi esse processo? Como é que decidiram? Portanto, vocês tinham uma LX, e agora vamos fazer um spin-off. Quem é que vai para ali? Quem é que vai para onde? Na altura éramos 5 sócios e foi um ano atribulado. Um dos sócios fez o spin-off para o software de gestão de faturação, de carros, de pré-venda. E nós inscrevemos-nos no programa de Lisbon Challenge, da Beta-E. Ok. No primeiro ano não fomos aceitos, porque não estávamos suficientemente focados, porque tínhamos a empresa de consultoria, mas depois no segundo ano foram eles próprios a convidar-nos para nos candidatarmos e acabámos por ficar. Estávamos numa fase de decisão, o que é que íamos fazer? Acabámos por ganhar o programa e o investimento da Caixa Capital e nessa altura decidimos pôr as fichas todas na Magnifinance e terminámos a consultoria, não ficou lá ninguém, não deixámos de ter projetos e passámos todos para a nova empresa e desenvolvemos o negócio daí. Ok. Agora sobre a Magnifinance, o que é que correu mal? Já sabia que iam fazer essa pergunta. Hoje olhando para trás, acho que nos faltou prever como é que os sócios trabalhariam em caso de conflitos. Um programa de vesting, um contrato entre nós para decidir o que fazer nesses casos, basicamente chegámos a um desentendimento normal entre sócios em que não havia acordo para tal, tínhamos que ir à procura do novo investimento, do próximo investimento, tanto mais um casamento e achámos que as coisas não estavam perfeitas para isso e separámos-nos naturalmente. Acho que a dificuldade foi encontrar um modelo em que nos íamos parar, que acho que pode e deve e tem de ser algo natural e simples quando a empresa quer crescer e continuar e acho que foi isso que não conseguimos encontrar, um modelo entre nós e os investidores, um modelo em que cada um pudesse ir para o seu lado de forma boa para todas as partes. Isso é raro alguém para ver isso, efetivamente, não é? Hoje em dia a maior parte das startups têm modelos de vesting ou conheço algumas empresas grandes em que os sócios têm pactos de decisão quando chegam a conflitos inultrapassáveis. Por exemplo, o vesting, para as pessoas que nos estão a ouvir não sabem o que é vesting. Vesting é um contrato que é feito entre os sócios ou entre os trabalhos da empresa em que tu vais adquirindo a tua equity da empresa ao longo dos anos. Portanto, se chegares ali a um conflito ao final do primeiro ano, um dos sócios diz eu quero sair. Quero sair, vais sair com o teu percentual da empresa que tens, que adquiriste até à data. Se tiveste um ano, 20%, dois anos, 40%, por exemplo. E pronto, era simples, quem quiser ir à sua vida tem os contratos em cima da mesa e os termos em cima da mesa. E penso que nos faltou isso, acho que isso é comum. Lembro-me da altura do primeiro investimento da Magnifinance, falar com um amigo meu nos Estados Unidos e ele dizer-me que era algo bom e eu não consegui ver o porquê. E um ano mais tarde vi claramente que faz falta. Faz falta para as coisas serem claras e limpas e não haver processos de decisão, acho que é bastante importante. Certo, até porque depois pode levar ao fecho da empresa exatamente só por causa disso. Mas por agora estavas a falar que existe muito, eu tenho ideia que não vejo muitas coisas dessas. Que é em Portugal não, que é em Portugal não. Mas curiosamente, outro dia estava a falar com um amigo meu que é dono de uma empresa relativamente grande e ele estava-me a contar que os dois sócios da empresa tinham um pacto de resolução, de litígio muito simples, muito prático. Cada um punha um cheque na mesa e o mais alto ficava com a empresa. Os dois ficavam contentes porque somos os dois sócios de uma empresa. Os dois pomos um cheque na mesa, cada um dá a valorização que quer. Se receberes o meu, é porque é maior que a tua, vais ficar contente porque estás a receber mais do que aquilo que propuseste a pagar. Estás a dizer, portanto, mete um cheque virado ao contrário, viram os dois ao mesmo tempo, o que tiver um valor mais alto fica com a empresa. Super simples, super prático. Tipo, duelo far west. Exato. Mas é um processo e resolvem-se as coisas em 5 minutos. Nós na Magnify não tivemos 3 ou 4 meses para resolver como é que haveríamos de fazer isso. E é duro, é cansativo. Foi destrutivo, não é? É destrutivo, psicologicamente foi cansativo. Mas foi só isso que correu mal? Sim, a nível do objetivo estávamos bem. Nós, salvo erro, tínhamos proposto com a caixa 350 clientes ao final de um ano. Tínhamos chegado aos 500, algo que nunca teria pensado em chegar perto. Era uma venda B2B, não era trivial. Eu achava que o produto tinha muito valor, mas era uma venda quase um 1. E por isso correu bem. Algo que aprendemos também, nós quando fizemos um modelo, aquele modelo bonitinho que fazemos nas startups de vendas, se tivéssemos 350 clientes, tínhamos dinheiro para viver. Só que nos esquecemos dos descontos. E então, como dávamos descontos a muita gente, chegámos ao final do ano, o número de clientes estava muito acima do que prevíamos, mas o dinheiro na conta não. que é algo que muitas vezes queremos mostrar aos investidores, os gráficos bonitos e que tudo corre bem, há as mil maravilhas e esquecemos-nos destas afinações. Mas pronto, estamos a falar de poucos milhares de euros para um próximo investimento, não ia fazer diferença. Acho que ali também o importante era aos clientes. Mas sim, de resto, foi um ano espetacular, aprendemos imenso, os investidores foram impecáveis, os processos correram todos bem, repetia tudo outra vez, se calhar tentava que as coisas depois agilizassem de outra maneira. Mas não saíram todos, não é? Portanto, a Magnifinance continuou ainda? Sim, portanto, éramos três sócios, saímos dois sócios, éramos quatro sócios com o investidor, saímos dois sócios e a Caixa Capital também acabou por não gostar como as coisas estavam a ficar e também abandonou. Depois disso, Diogo, tu tiveste uma experiência também numa startup? Estive na Cheek By Choice. Ok. Foi completamente diferente? Sim, sim. Era outro mercado, um mercado que tu não conhecias de todo, não é? Sim, acho que era um passo que eu queria dar, perceber como é que era um trabalho, como é que funcionava uma startup no nível a seguir onde eu estava, onde eu tinha estado. Ou seja, elas já estavam com um investimento bastante grande, com uma empresa a faturar já bastante, a vender para o mundo inteiro, com uma equipa já de 15, 20 pessoas a trabalhar e já em alta roda. Foram três meses, foram muito bons indicadores, números, relatórios, investidores, como mostrar as coisas, como ver as seis faces do cubo em que cada uma transmite de uma maneira diferente, foi espetacular. O que é que queres dizer com as seis faces do cubo que transmitem de forma diferente? Quando estás a analisar dados, podes montar o cubo da forma, o cubo literalmente, quase, não é? É o cubo meio cheio e meio vazio, não é? Sim. Neste caso acho que ainda tens mais possibilidades. Podes falar em números de transações, como podes falar em valor, como podes falar em países. Há sempre muitas maneiras. E vocês sabem que estão do lado da análise, há sempre muitas maneiras de mostrar os dados. E é incrível como é que tu, com os mesmos dados, basta mudares a barreira temporal e a porcentagem de crescimento pode ser completamente diferente. Imagina isto. Lá está quando tens uma startup com uma roda já a rodar com muitos números, onde tu podes analisar desde o número de vestidos cor-de-rosa que são vistos por semana até o número de encomendas para a Alemanha, por exemplo. Portanto, podes rodar todo o tipo de números para montar-se um slide deck. E isso é espetacular. Eu acho que muitas vezes as empresas em Portugal têm essa dificuldade, nunca têm escala para ver números. Nós na Magnifinance analisávamos 30 vendas por mês. Ah, duas vieram daqui, três vieram dali. Certo, não tem nenhum padrão, não é? 10% das minhas vendas vieram do Google, vou meter tudo no Google? Não, são só três. Não há dimensão para ter. Não há dimensão. E ali consegui ter essa capacidade e ter esses números e foi muito giro por isso. E mesmo assim, com bons números, com bons números, bons indicadores, correu mal a startup? Eu saí e elas ainda estavam a tentar levantar o último investimento. Não acabei para depois não falar mais com elas? Calculo que depois não consigam ter dado o next step? Na tua perspectiva, qual é o ensinamento que um empreendedor poderia tirar dessa experiência? O Rafi que teve aqui... Tu na primeira tiveste claramente a visão de que o que falhou ali foi a equipa, não é? Neste caso, podemos dizer o quê? Processos? É difícil apontar, acho que é sempre um conjunto de fatores. Acho que aqui havia uma componente de logística difícil, com vestidos a circularem pela Europa toda com muitos poucos dias de intervalo. E era um risco muito grande essa parte da logística. Mas acho que há sempre muitos fatores a rodarem e a mexerem nisso. Não sei exatamente porque é que elas não conseguiram levantar o próximo investimento, mas o Rafi que dizia isso aqui no outro dia. Porque todos os dias sabes que amanhã podes fechar a porta e eu costumo dizer isto e sinto muito isso e senti isso dos investimentos que tive. Quando estás numa ótica de crescimento de investimentos, só tens um dia, só há um dia em que tu és feliz na realidade. É no dia em que fechas o investimento. Porque no dia a seguir já sabes que o investimento só te vai dar para um ano e que passado um ano não vais ter dinheiro. Porque é esse o objetivo. E portanto passado um ano vais ter que ter levantado outra vez dinheiro. E portanto só podes fechar naquele dia porque quando acordas no dia a seguir o primeiro pensamento é tem que trabalhar para levantar outra ronda. E portanto acho que neste caso era mesmo assim. Elas estavam a querer crescer para levantar outra ronda. E o que é que define depois de levantar outra ronda sabemos que são muitas vezes por nós. Tu achas que isso tem mais a ver com o modelo de investimento e com o modelo de empresa? Sim, neste caso acho que... É assim que lá estás a falar e que também se referiu gráfico, não é? Sim, 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 sim. Claramente. Na Magnifinance tínhamos esse paradigma. Crescimento de 30% ao mês. Chegar ao final do ano. Levantar outra ronda. Na Cheap Byte Shopping, elas estavam para tomar um bocadinho mais acima. Não era se calhar no final do próximo ano. Mas tinha que acontecer. Era algo que era natural e que fazia parte do negócio. Não vejo como o negócio não ia funcionar nessa ótica de crescimento rápido, investimento e investimento. Porque um negócio não tem que crescer a 300% ao mês, não é? Para funcionar. Depende da maneira como tu te propões a fazer o negócio, não é? Eu acho que é muito esse paradigma. Era o que o Ráfico dizia. Podemos ir por um lado ou pelo outro. Nestes dois casos era claro que esse era o objetivo. E eu acho que isso acontece cada vez mais. Nós só ouvimos falar das startups que têm sucesso. Das outras todas não dava para encher notícias. São milhões e milhões e milhões. E acho que ouvimos que têm sucesso. Têm sempre estes números e têm sempre este objetivo de crescer mais, 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 mais. E, portanto, acabamos muitas vezes por ser influenciados para esse tipo de modelo. Também não é um modelo que eu hoje em dia adoto e viva nessa ambição e nesse horizonte. Entendo que têm os seus interesses, mas é extremamente desgastante. É uma preocupação constante. É a cabeça sempre a trabalhar a toda hora e vives sempre com aquela pressão que hoje em dia, se calhar, procuro outro tipo de empreendimento. Foi dessas experiências que chegaste a essa conclusão? Sim, sim. Claro, acho que sim. Percebeste que o estilo de stress e de criatividade que é preciso ter e o dia-a-dia não é bem o estilo. Por exemplo, apesar de seres uma pessoa empreendedora, lá está, uma pessoa sendo empreendedora não significa que tenha que fazer uma startup binária, não é? Não, não. Se fores um startupper, eu sou mais da definição em que uma startup tem que ter um crescimento rápido e tem que precisar de investimento, pelo menos no início. E isso, para mim, é uma startup. Depois há um empreendedor que empreende e que não tem que ter uma startup. É uma discussão, toda a gente tem a sua definição de startup. Exato. Para mim, uma empresa como Autosystems ainda é uma startup. Eles continuam a levantar dinheiro e continuam a querer crescer 30% ao ano e, portanto, isso para mim é que define uma startup. Se for uma agência de viagens que abriu ontem, não é uma startup. Mas se tiver um objetivo de crescer 30% ao ano e, para isso, contratar mais do que aquilo que pode pagar com o investimento, também é uma startup, tem o mesmo espírito. Para mim, a definição está neste patamar. E pronto, e é isso. Neste momento, considero mais um empreendedor do que um startupper. Mas também acho que são fases da vida e acho que, se calhar, estou numa fase de empreender e, se calhar, mais dia, menos dia, volto-me a uma fase de startup. Para startupar. Para startupar. Então, e depois da Cheek by Choice? Estamos a seguir o teu percurso? Depois da Cheek by Choice, houve uma senhora que tem muita influência na minha vida que me disse que estava na altura de parar de brincar às startups e começar a trazer dinheiro para casa. E, realmente, parei um bocadinho. Comecei a trabalhar com Autosystems como freelancer e estabilizei um bocadinho. Tive as minhas crianças. Mas, pronto, o wishing nunca morreu. Sempre achei que o mercado financeiro era um mercado que ia mudar muito nos próximos tempos. Os desafios, olhar para a banca hoje em dia com imensos desafios. E sempre tive uma perninha nos tempos livres num projeto que tinha, num site de projeto que tinha e que acabou depois por dar à EPI e que, hoje em dia, tento balançar entre a consultoria e o tempo que tenho para a empresa. Então, o que é que é a EPI? A EPI é uma empresa que tenta dar como serviço, como APIs, daí o nome EPI, a Holistic API, tenta dar APIs àquilo que não tem APIs. Especialmente virada para o setor financeiro. Ou seja, nós queremos que, da mesma forma que tu acedes a uma EPI para veres o tempo ou para veres a cotação das moedas, possas ter também essa facilidade de acesso para a informação financeira. Sejam transações de bancos, sejam saldos, sejam a tua posição de créditos, seja declarações das finanças... Explica melhor o que é que faz. Ou seja, um banco faz um acordo contigo e o que é que passa a aceder? A forma como eu gosto de mais explicar e a minha visão utópica, mas realista da coisa, é... Tu estás num site de vendas de carros usados, escolhes o teu carro, fazes o simulador que todos têm e, no final, dizes que quer pedir o crédito na hora. Para pedir um crédito em Portugal, por exemplo, tens que apresentar a declaração das finanças, os teus salários, o teu comprovativo de morada, o comprovativo de IBAN. Nós conseguimos, através de APIs, que o utilizador faça isso tudo online e nós vamos recolher toda essa informação às fontes legais, transmitimos essa informação ao banco e o banco dá o crédito na hora. Portanto, por exemplo, no caso de... Nesse caso, em quanto tempo é que ele consegue obter o crédito? Na nossa ideia, são 5 minutos e vai buscar o carro ao estando com o crédito aprovado. Chega ao estando, tem lá os documentos todos para imprimir, os documentos que ele deu e leva ao carro. Neste momento, não temos por que não tecnologicamente fazer isso. Claro que depois sabemos processualmente, o Banco de Portugal, etc. Existem algumas regulamentações que não deixam que o processo seja tão fluido, por isso é que a minha visão ainda é um bocadinho utópica, mas acho que vai acontecer. Já agora, portanto, repara, mas tu falaste do mercado financeiro, mas depois deste um exemplo que não é do mercado financeiro. Venda de carro? Venda de carro. Sim, está ligado no crédito ao mercado financeiro, mas nós podemos funcionar com qualquer mercado, com qualquer análise, no limite, tu vais comprar qualquer coisa online, vais registar-te num portal em que precisam de validar os teus dados. Nós conseguimos dar APIs que validem os teus dados, que vai buscar ao site das finanças, por exemplo, o teu comprovativo de morada, que é um PDF bonitinho, que comprova a tua morada e tu, a partir daí, podes utilizar isso para subscrever um seguro para o que for preciso. Já agora falamos um bocadinho sobre o setor financeiro. Qual é a tua visão da banca do futuro? Lembro-me, parei há 5 anos de falar com os meus pais e dizer que achava que há 10 anos não vai haver bancos. Os bancos vão ser só um repositório de dinheiro onde as pessoas vão lá pôr e depois existe uma camada de empresas a gravitar à volta especializadas em produtos financeiros. Hoje, olho para trás e ainda não tinha 30 anos, ou estava a fazer 30 anos, se calhar, e ainda não tinha a visão completa. Acho que se calhar vai demorar um bocadinho mais tempo, mas vejo um bocadinho isso. Vejo os bancos a não serem especialistas em nada e acabar por aparecer empresas a gravitar à volta especialistas em tudo. Mas trabalham em concorrência com os bancos ou são parceiros dos bancos? Eu acho que os bancos vão deixar de ter essas soluções. Por exemplo, eu vou comprar uma casa, tu vais comprar uma casa e vamos ter os dois a mesma taxa de crédito de habitação. É a taxa mínima, dão a toda a gente. É 1% para mim, 1% para ti. Não interessa quanto é que tu tens no banco, quanto é que eu tenho no banco, qual é o teu património, qual é o meu. E isso não faz sentido nenhum, não há uma análise detalhada e de certeza lá fora existe, já começa a existir bastante, mas de certeza que vai surgir uma nova empresa, independentemente de ser startup, se não, se uma empresa dentro do banco, mas vão começar a aparecer empresas que são especialistas nisto. Olhar para ti, perceber o teu perfil de risco e dizer, não, você de certeza que é um excelente pagador e tem aqui uma taxa de 0,1. Eu, que sou um startupper, vou ter uma taxa de 5 ou de 6 e quem diz isto para crédito de habitação, acho que acaba por acontecer para todos os produtos, como temos visto, por exemplo, a Net Invoice, para fazer invoicing de faturas, são especialistas naquilo, fazem aquilo melhor que ninguém. E os bancos parece-me que fazem muita coisa, mas nunca são os melhores a fazer aquela situação. Hoje, estava a tentar abrir conta no ActiveBank, Superdigital, tudo online, e pediram-me um comprovativo de morada e um comprovativo de vencimento. E eu pus o mesmo PDF nos dois, porque o recibo de vencimento tem a morada. E eles ligaram-me a dizer que não podia ser, tinham que ser, no limite, dois documentos diferentes, ou seja, o recibo de vencimento de novembro e de dezembro. Pois. Porquê? Alguém escreveu no processo, tem que ser assim. Pronto, e depois chamas para o Revolut e eles só te pedem meio documento, não é? Pode ser um documento recrutado e eles aceitam na mesma. Sim, como é que encaixas o Revolut, a N26 e todas essas empresas fintechs que apareceram? No fundo são bancos, eles também vão, têm a licença bancária, funcionam como um banco. Sim, mas aí eu acho que hoje em dia todos são bancos, não é? Vamos ver amanhã, Uber vai ser um banco, a Zara vai ser um banco. Eu acho que ser um banco acaba por ser uma maneira de tu agilizares tudo isto. Porque eles, no fundo, depois não são bancos, assentam-se muito em cima de outros ou têm só uma pequena parte daquilo que o banco tem. E acho que essas empresas acabam por ser isto que eu estava a falar. São empresas especialistas em fazer algumas coisas e que depois têm sucesso porque fazem isso melhor que ninguém. Ninguém abre uma conta melhor que o Revolut ou que o N26, são muito parecidos. Portanto, eles são especialistas naquilo, na aquisição do cliente, em ganhar o cliente rápido. Mas depois vais querer ter habitação. Não temos. Então vais ter com um outro, depois se calhar juntam-se, há fusões, há APIs, há o que seja. Mas vejo muito isso, vejo muito as empresas a serem especialistas no... Então ainda nessa ótica, como é que tu vês as criptos aí? Porque uma alternativa seria, pá, deixamos os bancos, metemos tudo em criptos, fazemos uma data de aplicações por cima das criptos, toda a gente tem criptos. Quais as tuas ideias sobre isso? As criptos têm, no meu entender, o problema que os bancos resolvem, se calhar por uma questão de antiguidade, que é o problema da confiança. Ou seja, os bancos só existem porque as pessoas confiam neles. Porque eles, no fundo, não trazem nenhum valor acrescentado hoje em dia às pessoas. É mesmo uma questão legacy, todos confiamos nos bancos. O novo banco teve os problemas que teve e continua com os clientes todos, e toda a gente é cliente do novo banco na mesma, ninguém se preocupou. É uma instituição firme em que toda a gente confia. Quer a gente acredite, quer não, quer nós os três achemos que seja uma ou não. É verdade, toda a gente confia no novo banco. E, portanto, eu acho que o problema das criptos hoje em dia é muito esse. A mim não me faz confusão nenhuma as criptos. Acho que, idílicamente, ia ser adotado por toda a gente no mundo inteiro e já tínhamos acabado com os bancos. Mas depois temos isto que vai demorar centenas de anos a mudar, ou dezenas de anos a mudar, que é a questão da confiança. As pessoas confiam no banco como confiam o próprio ordenado ao banco. Portanto, eu acho que isto diz tudo. E, hoje em dia, tu podes ter, se calhar tens algum dinheiro em criptos, se calhar você tem algum dinheiro em criptos, mas o teu ordenado não ia direto para criptos, porque achavas que aquilo podia ser volátil e ia acontecer qualquer coisa. Então, mais vale pôr no novo banco, ou no Banco Atlântico, ou no que seja. E, portanto, eu acho que esse é o grande problema e é a grande barreira das criptos serem mais fortes nisso. Mas, eventualmente, esse movimento vai-se fazer, não é? Portanto, tem aquele exemplo da Libra que o Facebook queria fazer com uma data de empresas. A mensagem que eles estavam a passar para fora é a Libra é estável, está aqui backed up by big companies, etc. Foi por água abaixo. Foi por água abaixo, se calhar muito pelos incumbentes e pelo sistema bancário e por muitos interesses, não é? Sim, sim. Também sabemos que esse é outro dos grandes fatores, não é? É um sistema muito forte e muito montado e muito fechado. Vemos o caso das APIs da CIBS, que dá a sensação que são APIs para consumo interno, que mais ninguém pode aceder, ou seja, vêm dizer que vamos fazer algo, APIs para o mundo, mas depois as únicas pessoas que os podem utilizar são os próprios bancos. É abrir para fechar. e sabemos que a banca hoje em dia funciona muito assim e, claro, é difícil entrar nesse mercado. Eu sou ele, tu não achas que os bancos podiam seguir uma estratégia como seguem outras empresas, não é? De outros setores, que é, no fundo, usar as startups e a inovação que aparece no ecossistema para eles próprios melhorarem a sua oferta. E eu acho que isso acontece muito. Eu acho que nós, às vezes, somos levados pelo mercado português, que tem muita coisa boa e muita coisa má. Lá fora, isso é um padrão muito comum. Na Inglaterra, esse movimento começou há 10 anos com uma abertura gigante. Nos Estados Unidos, os bancos têm APIs. A contabilidade nos Estados Unidos é feita através do extrato do banco. Tu, no extrato do banco, emites a fatura que pagaste. Porque ele sabe quem é que tu pagaste. Portanto, é só emitir aquela fatura que nós, hoje em dia, pagamos milhares de euros para elas aparecerem. E, por isso, eu acho que isso acontece muito. Felizmente, cá dentro temos um sistema mais próprio, mais trabalhado, mais orquestrado, e que, se calhar, isso é mais difícil de acontecer, é mais político. Mas acho que com o tempo vamos lá chegar. Provavelmente o grande problema aí que estás a referir são os processos de decisão, não é? Sim. A mentalidade também. Acho que tudo um pouco. Mas há algumas pessoas na banca que são inovadores e querem fazer coisas. Sim, mas uma pessoa não muda. Exato. Não muda tudo. Acho que tem que ser a organização a mudar. Vemos, hoje em dia, um movimento para uma redução do número de pessoas a trabalhar nos bancos, não é? Se calhar, se olhássemos há cinco anos atrás, qualquer banco tinha mil pessoas. Hoje em dia, se calhar, tem duzentas. E isso, claro, vai permitir que os bancos sejam muito mais ágeis, que tenham uma renovação de pessoas, que as pessoas que estão a gerir já não estejam lá há 30 ou 40 anos, sejam pessoas com novas mentalidades, com novos objetivos, com interesses diferentes. E por isso eu acho que se está a fazer alguma coisa nesse sentido. Gosto muito mais de olhar lá para fora e ver como é que as coisas são feitas, mas acho que vai acontecer. Tu achas que há alguma forma do ecossistema, de inovação, a influenciar de facto os bancos proativamente? Na teoria, sim. Na prática, não se vê tanto. Não conhecemos muitas startups que tenham começado daí, que tenham tido sucesso daí. Temos algumas que precisaram de ir lá para fora para serem utilizadas nos bancos cá dentro. Por isso, acho que na teoria é muito bonito. Nas conferências, toda a gente vai, toda a gente aparece, toda a gente gosta, toda a gente aplaude. Mas depois vemos a CIBS, por exemplo, a centralizar tudo aquilo que startups podiam fazer e podiam fazer muito melhor e podiam fazer de forma não fechada e não organizada. Por cima da CIBS, sempre acabou por ser uma empresa com uma boa capacidade de inovação, não é? Não. Não? Não. Não. Não consigo ver isso. Não consigo ver isso. Dou-te o exemplo da Magnifinance. Quando nós abrimos a Magnifinance, em 2015, criamos uma API para aceder aos bancos. Não havia. Porquê que não havia? Há 5 anos, Estados Unidos, todos os bancos tinham APIs. Porquê que a CIBS não fez o que fez hoje há 5 anos? Mas não era. Porquê que a CIBS só fez quando foi a lei? Quando a União Europeia mandou. Porquê que a CIBS, a CIBS e os bancos que estão diretamente ligados, só fizeram APIs para o que estava na lei? Tu, se quiseres tirar a tua posição de crédito no banco através das APIs, não podes. Porquê? Não estava na lei. Ah, talvez venha agora num PSD3. Portanto, eles limitaram-se a fazer escrupulosamente aquilo que estava na lei. Aquilo não foi abrir. Foi o que eu estava a dizer. Foi um abrir para fechar. Tu, para utilizares uma API de CIBS, tens de ter um certificado e um seguro e coisas que uma startup não tem. Não é chegar lá e utilizar. Isso não será porque a própria regulação determinou que assim fosse? Não, não, não. Pelo contrário. A regulação, o que dita, a regulação do PSD2, é um extrapolar do GDPR para a banca e com a base de os dados que são do cliente, não são do banco. E, portanto, é exatamente o oposto. Deviam ser todos os dados. Só que os dados, só que como tem que ser por fases, o que eles disseram foi, é obrigatório, exporem as APIs para os dados das contas de pagamentos, que são aqueles que são mais comuns. E, então, todos os bancos fizeram o estritamente necessário, na maioria com a CIBS. E, portanto, inovação para mim é fazer antes dos outros. É fazer quando ninguém faz. E, por exemplo, a API já tinha os mesmos serviços que a CIBS desminibiliza, já nós desminibilizávamos há um ano e meio atrás. E isso é que é inovação. E, mesmo assim, já se fazia no mundo inteiro. Mas, pronto, em Portugal fomos inovadores. E, hoje em dia, a API dá-te tudo isto que eu te estou a dizer. Dá-te posição de créditos, dá-te ações, dá-te PPRs que tu tenhas nos bancos. A CIBS não dá. Não dá porquê? Porque não são inovadores. Se fossem inovadores, o MBW existia há 5 anos atrás, há 7 anos atrás. Mas, provavelmente, porque os bancos também não querem, não é? Portanto, no fundo, a CIBS pertence aos bancos. Pois, essa resposta já é mais difícil. Mas, talvez, talvez seja aqui um sistema mais ou menos controlado que vá decidindo essas coisas. Quais são as lições que tu tiras para startups, para negócios, que entram em áreas como estas? Porque há várias áreas como esta área. As coisas são muito fechadas, que é muito difícil fazeres a venda, por exemplo. Imagina quando vais a um banco e falas disto. São coisas que vão demorar meses. Há muita gente para decidir. Quais são as lições que tu tiras disso? Que dicas é que poderias dar a alguém que estivesse numa área, mesmo que não seja a banca, outra área semelhante, onde houvesse incumbentes, que são difíceis de penetrar, que sejam resistentes à inovação? O que é que as pessoas podem fazer para melhorar o processo? Olha, uma coisa que eu tento fazer é não ir vender por vender. Não consigo, com este tipo de negócio, ter aquela venda que tinha na Magnifinance, que era apresentar as vantagens e vai fazer e vai melhorar e vai isto. Não. Tento perceber como é que o meu cliente pode tirar vantagens de alguma coisa que a gente possa fazer e que às vezes não é aquilo que eu estou a apresentar. E tentar arranjar ali uma sinergia entre os processos que ele já tem e algo que nós precisamos acrescentar de valor. Porque eu acho que a grande dificuldade neste tipo de organizações é mudar o processo. Se tu apresentas algo completamente inovador, mas que lhe muda o processo, já foste. Se apresentas algo pouco inovador, mas que encaixa no processo deles, que eles só têm que, da mesma forma que já fazem, fazer de outra maneira, espetacular. Imagina, por exemplo, no caso de um banco que já tem o onboarding, já tem o processo de crédito à habitação digitalizado e que te pede para fazer o upload do documento do vencimento e do IRS. Nós encaixamos lá perfeito. É tirar aquela parte tecnológica de pedir o documento, pedir os credenciais e nós fazemos todo esse processo. E com a vantagem de que os documentos que nós damos são os documentos verdadeiros, não houve fraude, é mais rápido, é mais direto, tudo. Se o banco não tem nada digital, se não tem este processo digitalizado, mais vale eu chegar lá e dizer assim, olha, então tome lá um iPad, meta na sua agência e quando chegar o cliente à agência, pede-lhe para ele utilizar o iPad para fazer o mesmo processo. Porque se eu vou dizer ao banco, ah, mas quando tiver o processo desutilizado, nós encaixamos aí, eles nunca vão ter o processo desutilizado. E então eu tento muito perceber o negócio, perceber onde é que posso acrescentar valor e daí partir para a solução e não chegar lá com a minha solução em pó. Acho que essa abordagem é muito importante. De facto, muitas vezes as startups ou outras empresas inovadoras pensam que têm uma excelente solução, e de facto têm, uma solução inovadora e que vai alterar muito o processo e que vai melhorá-lo, etc. Chega à empresa, chega ao cliente, propõe e ele diz, ah, isso é muito fixe, mas nós trabalhamos de forma diferente. Exato. E às vezes ainda é pior. E não consegues mudar. E não consegues mudar. E nem te dizem um, dizem, espetacular, nós vamos fazer isso. Pois. Algum dia. Não sei a quando. E tu sais da reunião com aquela adrenalina do, isto vai ser fácil. É agora. E nunca vais receber resposta. Sim, eu acho que isso acontece imenso. Alterar processos é terrível. É. E ainda para mais na banca é mesmo penoso. Claro. Na banca e noutras áreas. Sim, sim, sim. Que são coisas, com aquela venda de, porque para nós, empreendedores parece, é pá, excelente, isto vai lhes fazer tudo muito mais simples. São 5 minutos do Ivalo a partir, este bocadinho, mete aquele, já está feito. Está em produção, siga. E os casos que eu conheço, é pá, não sei, 99,9% dos casos batem na parede. E não é só isso. Também há outro ponto que também é muito importante. Que é, tu vens propor à empresa uma coisa com mais valor. Coisa que eles não fazem. Não é? E como eles não fazem, também acham muito interessante, mas não conseguem implementar porque depois não conseguem dar vazão àquela inovação. Ou seja, também não têm processos construídos para depois prestar esse serviço. Não é? Então acabam por dizer a mesma coisa, que é fantástico, queremos isto, mas depois não querem, de facto, e não vão conseguir, não vão comprar. E é curioso, porque eu não sei se eles não entram numa própria auto-frustração de ver estas soluções inovadoras e saber mesmo que quisesse isto nem daqui a um ano estava em produção. Portanto, mais vale, pronto, pôr debaixo do tapete. Continuar assim, não é? Mas atenção, já se vê muita coisa a mudar, felizmente, já temos clientes, portanto, as coisas estão claramente a mudar e eu acho que cada vez mais vai haver esta pressão do mercado para as coisas mudarem. Mas na banca mais tradicional, vá nos bancos mais tradicionais que nós temos, é mesmo complicado, mas é ir tendo paciência, é ir mostrando, é ir explicando, é os bancos mais pequenos começarem a adotar essas coisas. Eu lembro-me que quando o Revolut apareceu com a abertura de conta online, todos os bancos disseram mas porquê é que nós não abrimos a conta online? Vamos fazer conta da abertura de conta online? Portanto, eu acho que muitas vezes essa inovação parte desses pequenos mostram que é capaz e nós felizmente em Portugal ainda temos alguns bancos pequenos que conseguem fazer essa inovação com relativa facilidade e dar esse kiko no mercado. Ainda agarrando nisso, existe outro caso que tem a ver com a inovação, contra as a inovação e põe em risco o trabalho, portanto, o posto de trabalho das pessoas que lá estão. Não é bem o caso do que nós estamos a falar aqui, não é? Sim. É um bocadinho diferente, não são as pessoas na chefia, mas existem outros casos em que a inovação que tu vais trazer para a empresa colocam em risco o posto de trabalho dessa pessoa e ela pensa, espera lá, mas se vocês vão automatizar isto tudo, eu tenho um departamento de 200 pessoas que estou a gerir, sou uma pessoa importante nesta empresa porque tenho um departamento de 200 pessoas, se tu me pões essa solução aqui e vou passar a ter 10 pessoas, eu perco a importância na empresa, porque para que eu quero essa solução? Olha, curiosamente, acho que nunca passei por esse caso e acho que algumas vezes falamos, mas não sei se eles, quero acreditar na minha inocência que eles acabam por não acontecer, acho que as pessoas hoje em dia procuram muito felicidade no trabalho, procuram não ter esses trabalhos menótonos, onde são precisas, 200 pessoas que podem ser rapidamente substituídas e acho que as coisas têm avançado muito nesse sentido, por isso eu ainda tenho alguma visão cor-de-rosa que esse não é o maior entrava ou esse não é o grande entrava ou as pessoas hoje em dia já estão com um mindset muito tecnológico e querem próprias fazer parte da tecnologia e depois eu percebo esse ponto de vista, mas essa pessoa também tem o seu lado de eu implementei este processo que me levou à melhoria de 50 pessoas e por isso eu acho que isso também combate um bocadinho e acredito que não seja tão forte assim que bloqueio estás a ser simpático para trás nós conhecemos casos disso mas agarrando nisso isso não poderia também ser um driver à venda portanto tu podes chegar e dizer assim nós com esta solução vais deixar de ter pessoas ali a lamber papel sim, acho que não é o maior feature do nosso produto porque a validação em papel no limite tem de continuar a existir ou alguma validação acho que aqui a grande diferença é que enquanto a validação passa a ser se está tudo ok não tem que ser por exemplo será que este documento é verdadeiro não é porque validar a declaração de IRS alguém vai ter que validar seja um processo automático mas se a declaração for falsificada que nós conseguimos fazer garantir com que não seja é logo um boost no processo completamente diferente porque por exemplo no caso do decreto de habitação ou de um crédito qualquer a declaração é falsificada tu até detectas que a declaração é falsificada mas depois vais ter aqui ter com o teu cliente e dizer olha desculpe esta declaração é falsificada dê-me a verdadeira estás a estragar tudo não é? certo então o que é que fazes? não dizes ao cliente que é falsificada e vais tentar perceber quais é que são os rendimentos verdadeiros ou não dás o crédito porque depois andamos sempre aqui com os dois as duas faces depois tens o teu chefe a dizer não nós temos de dar mais créditos este mês porque o objetivo é estamos eu tenho aqui portanto acho que acabamos por otimizar os processos e não ter e acho que não não estamos diretamente ligados a essa parte do despedimento no fundo tu estás a reduzir o risco do teu cliente por exemplo é uma das vantagens é melhorar a user experience é pá e estás a ou melhorar a user experience é fantástico do cliente sem dúvida nenhuma é pá e estás a ganhar garrapidez sim logo também também estás a dar capacidade concorrencial não é? sim sim vantagem competitiva e a reduzir o custo do próprio processo porque sabemos não é? se o processo demora cinco dias a ser respondido eu vou produzir propostas de outras pessoas se for na hora se calhar vou acabar por assinar ali por isso acho que não é tão diretamente relacionado com o trabalho de pessoas e qual é que é a visão futura para a EPI? onde é que tu vês a EPI a chegar o que é que queres que ela venha a fazer no futuro? o nosso objetivo o nosso objetivo cor-de-rosa é conseguir ter EPIs para tudo e que seja muito mais fácil aparecer em novos produtos e novas soluções com base nas nossas EPIs isto é uma tendência que tem acontecido nos últimos anos com empresas com sucesso gigante por toda a Europa na área da banca e acho que esse é o nosso caminho e começar a sair de portas temos um mercado africano por exemplo que tem uma banca a crescer exponencialmente e que precisa de dados como todos esses negócios temos dentro da Europa ainda muita coisa por explorar por isso acho que acabará rapidamente sair de portas interessante teres falado do mercado africano é um mercado que acho que está com um grande crescimento e muitas oportunidades na banca há alguns anos que sim temos países como a Nigéria como a África do Sul em que saltaram uma etapa da banca saltaram processos e que estão já claramente no segundo nível e que se calhar não têm site das finanças mas toda a gente pede o crédito de um telemóvel e portanto eu acho que se calhar conseguimos complementar aí algumas algumas lacunas sobre conselhos para as pessoas portanto empreendedores quero ajudar as pessoas já passaste por várias empresas tiveste várias experiências seja start-upper seja entrepreneur o que é que tu dirias que é essencial para uma pessoa que está a começar portanto em early stage tenho aqui uma ideia o que é que tu dirias que são as coisas básicas que essa pessoa deve pensar raciocinar fazer de estar de estar de estar de estar contaram-me não sei se é verdade que a Uniplaces começou com um quadro no técnico onde as pessoas metiam os anúncios depois passou para um blog e só depois é que teve a aplicação não sei se é verdade mas imagina que é eu acho que isto diz tudo eu não quero montar o próximo Airbnb eu quero começar com coisas pequeninas quero testar a ideia quero provar o conceito primeiro queres provar que o problema existe provar que o problema existe que as pessoas primeiro usam depois que estão dispostas a pagar por isso então primeiro vou fazer o serviço imagina que é um queres montar uma empresa de fazer quadros tens pessoas que fazem quadros em casa de outras pessoas vai lá tu faz tu o primeiro quadro e a seguir vais fazer igual mas a cobrar aquilo que te propões ou 50% e depois aquilo que te propões e depois vais pensar nisto numa ótica de uma aplicação e de ter parceiros e ter negócios mas eu acho que pequenos passos o whatsapp por exemplo hoje em dia dá para fazeres do teu negócio e tudo não falámos aqui do lugar de campos mas hoje em dia se fosse montar o lugar de campos com bots com tudo mas vamos assumir que não vamos assumir que estávamos há 3 anos atrás 4 anos atrás já estávamos a whatsapp não foi o nosso caso mas podias montar tudo a partir daí mas não acho que dá uma sensação que a primeira coisa é contratar um developer e montar um site e por adwords e eu acho e buscar investimento e eu acho que não acho que hoje em dia temos cada vez mais facilidade em testar conceitos em testar problemas em testar soluções e eu acho que devemos começar curto, pequenino a experimentar as coisas a tentar validar com as pessoas a tentar validar com investidores a ideia de negócio faz sentido não faz não quero investimento quero saber a vossa experiência ouvem negócios todos os dias deem-me o vosso feedback o que é que acham ir tentar vender o software a alguém tentar vender a ideia a alguém e depois ir por esses por esses por esses passos eu acho que é eu acho que é fazer pivot até né portanto mudar um bocadinho a ideia adaptar é épico quando começou não tinha 90% da ideia de negócio que tem hoje não fazíamos nada do que fazemos hoje nunca pensámos que era interessante ir buscar uma declaração das finanças estávamos focados na ligação aos bancos para vender ao Primavera por exemplo e de repente numa das reuniões alguém diz espera aí então mas fomos buscar a declaração das finanças ela é a verdadeira não é? e nós dizemos claro que é a verdadeira porquê? porque isso para nós é brutal nós recebemos 30% das declarações falsificadas e eu mas então quer dizer que o meu negócio vale muito mais do que eu acho que ele vale e isto acontece todos os dias com todos os negócios não conheço nenhum negócio que não seja assim e isto quer dizer isso mesmo é experimentar começar com reuniões com falar com pessoas falar com toda a gente que conheça sobre o negócio e daí começar a atalhar caminho bom pelo espaço rápido do tempo quando falamos coisas interessantes só no final temos uma prática da frigideira bom vamos então à frigideira vamos não é vez ao bife? não mal passado é como eu gosto mal passado lê lá então se pudesses programar algo para a tua vida pessoal num futuro próximo o que seria? esta é uma pergunta gira eu todos os dias 1 de janeiro faço com a minha mulher 10 resoluções de ano novo e este ano tive um um objetivo que era fazer 10 resoluções que não precisassem dinheiro que é sempre comprar a casa comprar o carro fazer viagens não sei o que eu quis fazer 10 resoluções num mercado sem dinheiro e agora pensar num futuro próximo da minha vida pessoal é muito difícil muito difícil pode ser para o ano para o ano inteiro da minha vida pessoal eu acho que gostava de de largar a consultoria e de conseguir viver de da startup onde estou a apostar agora isto tem muito impacto para a minha vida pessoal e acho que esse pode ser o killer e se calhar vou vou por aí tentar se calhar largar a consultoria não mas dedicar-me bastante menos tempo à consultoria do que digo hoje e mais ao projeto empresarial excelente Diogo muito obrigado obrigado foi um prazer nós voltamos para a semana com mais um episódio do Bitok esperemos que estejam a gostar dos episódios já sabem procurem pessoas a quem seja útil estes episódios quem acham que traga valor as coisas que falamos aqui com o Diogo deixem-los ouvir quem sabe poderão criar ideias extraordinárias para startups ou negócios obrigado Diogo obrigado obrigado